Eu tô sozinha Mais do que nunca Enquanto eu for a Ladybug Não posso ter namorado nem amigos na minha vida Isso significa que você vai me esquecer Tá tudo bem com vocês? Eu não posso contar o meu segredo pra eles Não posso ser sincera com as minhas melhores amigas Nem meus pais sobre nada Eu tô condenada a mentir pra todo mundo Pra sempre Minha vida como Marinette é complicada Obrigada demais, eu queria Ladybug o tempo todo Tiki, transforma Sinto uma mistura de emoções misteriosas Vários corações frágeis partidos ao mesmo tempo Tá esperando o que, Shadow Moth? Eu tô aqui Você já cometeu erros antes, Ladybug E vai cometer novamente Eu sou Shadow Moth E o mais importante, com uma raiva pronta pra explodir O que é isso? O que é o Myp? O que é isso? Ele é hepatite? O que é isso? No ar Enquanto isso, vamos continuar patrulhando a cidade E não vamos descansar até capturarmos ele Leg, mostre as garras Agora a última